Olá aluno, olá aluno e aí? Tudo tranquilo contigo? Beleza? Nós vamos dar prosseguimento ao nosso assunto de música, tá bom? Nós já vimos um pouquinho sobre alguns períodos da música brasileira, inclusive o último que nós vimos foi ditadura militar, com os grandes festivais da música popular brasileira, e estudamos um pouquinho sobre a Tropicália, e nós vamos agora entrar na Jovem Guarda, que foi um período importante não só pra música em si, mas também pra arte, pra o movimento jovem, foi um momento muito interessante que vai valer a pena nós estudarmos, tá bom? Eu te convido a prestar bastante atenção na aula de hoje, tá bom? Então, fique atento, se qualquer dúvida, se houver qualquer dúvida, volte o vídeo, assista mais uma vez, você pode, direto no YouTube, desacelerar esta aula, eu posso falar mais devagar, pra que você possa compreender melhor, então é importante que você esteja bem pra assistir esse vídeo. Como eu sempre falo, muitas das vezes em muitas aulas, coloque um fone de ouvido, se você normalmente assiste as minhas aulas pelo celular, use um fone, assim você vai ter uma qualidade de áudio melhor, pra que você possa entender o nosso assunto, tá bom? Então nós vamos lá, falar um pouquinho hoje sobre a Jovem Guarda. A partir da década de 1950, a partir da década de 50, o cenário cultural brasileiro passou a vivenciar tempos de impressionante efervescência. Em virtude da popularização, dos meios de comunicação e do contato com manifestações de outros países, a juventude brasileira experimentava novas formas de expressão, que os inseria enquanto agentes ativos de sua cultura. Então, em 1950, como o nosso próprio texto aqui nos fala, a gente tem os meios de comunicação muito popularizados no Brasil, o rádio, um veículo comunicatório muito popular, muito comum. Nós temos a televisão, a antiga TV preta e branca, também já muito comum na sociedade brasileira. E nós temos as influências estrangeiras, o rock estrangeiro, a música estrangeira, influenciando muito as produções que o Brasil tinha. E com tudo isso, a gente tem um jovem, em 1950, muito inserido na cultura, muito inserido na arte, muito inserido na política. Ou seja, a década de 50 para lá, a gente já tem uma efervescência, como o próprio material falou, muito grande, da atuação jovem, da atuação do jovem dentro da sociedade em si. A Jovem Guarda foi o movimento cultural dos anos 60, tá bom? Então, em 1950, a gente tem a evolução dos meios de comunicação, a gente tem aí a música estrangeira influenciando a música brasileira, a gente tem o jovem se inserindo dentro da cultura, da política, essa questão toda. E nos anos 60, surge um movimento cultural chamado Jovem Guarda, que mudou o comportamento dos jovens da época. Foi iniciado a partir de um programa de televisão da emissora Record, tá bom? Quem apresentava a Jovem Guarda? A Jovem Guarda era um programa de TV da Rede Record Brasileira de Televisão. E tinha como apresentadores os cantores Erasmo Carlos, Wanderleia e Roberto Carlos. Era um programa, então, a Jovem Guarda era um programa de TV, tá bom? Ela veio na Rede Record com Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderleia como apresentadores. O Roberto Carlos você pode até conhecer, ele é um cantor muito conhecido. Talvez Wanderleia e Erasmo Carlos não, mas são cantores também muito conhecidos e que fizeram sucesso muito grande na época. Com estilo musical, perdão, como estilo musical, a Jovem Guarda sofreu influências do rock and roll, do soul e se inspirava nas músicas do Elvis Presley, Rolling Stones e dos Beatles, né? Então a gente tem influência do rock, do rock americano, do rock dos Estados Unidos, a referência ali, a referência ali dos Beatles, dos Rolling Stones, do Elvis, dentro das canções e das letras da Jovem Guarda. O interessante é que muitas canções da Jovem Guarda eram músicas que foram trazidas dos Estados Unidos, do exterior. Eles pegavam a música e traziam para o português e aqui a gente fazia sucesso, como Splish Plash e tantas outras canções que eram muito comuns na época da Jovem Guarda. Esses três aqui a gente pode seguir aí, né? Roberto Carlos, Wanderleia e Erasmo Carlos. Essa aqui é uma foto feita na época do programa. Eles eram referência em tudo que se possa imaginar. Eles eram referência em tudo que se possa construir. E eles ditavam não só cultura, mas como moda e tudo mais. O programa se iniciou, né? Ele veio para tapar um buraco. Para vocês terem uma ideia, a ideia do programa inicial era um tapa-buraco, porque a Rede Record de televisão transmitia o futebol todos os domingos e quando a televisão começou a transmitir futebol, os estádios começaram a ficar vazios. Aí para que o torcedor voltasse aos estádios, foi proibido que a TV televisionasse um jogo de futebol. Então, com a vaga do jogo de futebol, que já fazia muito sucesso na época, eles criaram a Jovem Guarda, apostaram nesses três jovens e promissores cantores para que pudessem apresentar este programa. E eu vos apresento Roberto Carlos, Wanderleia e Erasmo Carlos. Apesar de muito popular entre os jovens da periferia, a Jovem Guarda não era bem vista pelos críticos musicais, por considerá-la com rimas e melodias pobres, além de alinantes. É interessante, tem uma série, uma minissérie que a Globo fez sobre a Elis Regina, inclusive tem no YouTube completo, se você quiser assistir Elis por toda a minha vida, você consegue achar os quatro episódios sobre a Elis Regina no YouTube. Tem uma cena em que ela critica, justamente, né? Tem uma cena em que eles estão falando de três cantores que estão apresentando um programa na Rede Cor e o programa está fazendo um sucesso imenso. E tem uma cena em que ela critica, que ela fala que é pobre, são só três acordes numa guitarra. Quem quer ouvir três acordes numa guitarra? Então, assim, foi muito criticado na época porque era um estilo muito popular, muito alegre, muito simples de se tocar e de se fazer. Mesmo assim, o movimento tornou-se um dos mais populares no Brasil e influenciou outros gêneros musicais. A postura rebelde, o ritmo frenético e as letras inocentes, mas identificáveis pelo público adolescente, garantiram o êxito do programa. Sobre o que falavam as letras da Jovem Guarda? Falava de amor, a vida do jovem. Meu carro é vermelho, não usa espelho pra mim pentear, botinha na areia, é só na areia que eu sei trabalhar, sabe? Splish Splash foi um tapa que eu dei, foi nele dentro do cinema. E, assim, eram letras nessa pegada. Em que eu sou o bom, ele é o bom, é o bom, sabe? O Garanhão, eram letras que traziam romances adolescentes, né? Ideias rebeldes, ou seja, eram letras que não se preocupavam com nada. Passava a juventude como a juventude era. E por isso ela foi muito criticada. Porque a gente pôde ver, né, numa aula anterior que nós fizemos sobre os grandes festivais da música popular brasileira, nós pudemos ver o quão difícil o Brasil era nessa época, né? Artistas que eram exilados por denunciar, por cantar denúncias, por escrever denúncias contra a ditadura militar. A gente viu uma música militante, uma música militante que brigava contra a ditadura, brigava contra o governo atual, uma música que queria mostrar que nós somos livres e devemos o direito de ser livres. Aí vem três jovens, lançam uma vertente completamente diferente no mesmo período, que fala, não, eu não tô nem aí. Se é ditadura, se não é ditadura, se tá livre, se não tá. Eu quero namorar, eu quero ser rebelde, eu quero lavar meu carro e sair na rua chamando, conquistando as gatinhas. A ideia da Jovem Guarda era essa, tá? Era um estilo leve, fácil e que falava da vida do povo, sem se preocupar com o social. A partir de 1964, quando a ditadura se instalou no Brasil, os integrantes da Jovem Guarda passaram a ser apontados como alinhonados por aqueles que combatiam o governo militar, como acabei de dizer. Aquele que era da Jovem Guarda, aquele que era adepto da Jovem Guarda, ele era alinhonado. Poxa, tá todo mundo lutando contra a ditadura. Estamos todos nós músicos nos movimentando, escrevendo letras, né? O Bêbado Equilibrista, pra não dizer que eu não falei pras flores, Pai, a faça de me esticá-lice. Tantas letras. Alegria, alegria. Aí vem uma galera jovem, que tem força, que tem garra, que tem poder, que tem energia no sangue. Vem falar de garanhão, de um cara que pega muita menina. Vem falar de situações jovens. Nós precisamos agora de pessoas que lutem pelo social. Então, por isso que eles foram tão recriminados. Por isso que a Jovem Guarda, no início, foi tão discriminada, porque ela não se preocupava tanto com o social. Ela se preocupava com o dia a dia da juventude, com as coisas comuns, com o cotidiano, com a rotina. Nesse contexto, o rock e as baladas propostos pela Jovem Guarda, eram a resposta perfeita para evadir, se evadir da complicada década de 60. Qual era a ideia deles? É espalhar a cabeça. Não, nós já estamos com a cabeça tão cheia, com tanta coisa. Já tem gente, já com a cabeça explodindo com tanta coisa. Vamos espalhar a cabeça aqui. Vamos fugir um pouco da ideia. Vamos fugir um pouco dessa temática. E vamos trabalhar um pouco a temática mais leve. Essa era a proposta. Ao invés de se preocuparem com a Guerra Fria, e a Guerra do Vietnã, os espectadores preferiam dançar o som de alguém na putidão interpretadas pelos Golden Boys. Trouxe leveza. Num momento de muita tristeza, num momento de muita tensão, num momento muito complicado para o Brasil, a Jovem Guarda trouxe leveza. Pôde deixar com que o brasileiro pudesse espairecer a sua cabeça. A Jovem Guarda deixou marcas no comportamento dos adolescentes, lançando modas e gírias. Professor, então quer dizer que a Jovem Guarda não foi só um movimento cultural? Não. A Jovem Guarda lançou moda, a Jovem Guarda lançou gírias. Nós vamos ver aqui agora. Roupas extravagantes, como casacos com plumas, plumas, cores fortes, e a unipresente mini saia para as moças. A Vanderleia começou a utilizar a mini saia no programa, e automaticamente todas as meninas começaram a utilizar a mini saia. O que a Vanderleia usava no programa no domingo, virava tendência para o restante. Todas as meninas queriam se vestir igual a ela. Todos os homens queriam falar igual Roberto Carlos. Todos os homens queriam falar igual Erasmo Carlos. Se movimentar igual a eles. Eles geraram tendência. O cabelo deveria ser comprido, como os do Beatles, e a postura deveria ser a mais descontraída possível. A linguagem se viu invadida por expressões como, por exemplo, as gírias que nós temos hoje, eu vou mostrar algumas gírias da época. É uma brasa mora. Significa barra limpa. E é papo firme. É uma brasa mora. Barra limpa. Papo firme. Perdão, uma brasa mora não significa barra limpa, não. É uma brasa mora. Barra limpa. Papo firme. São expressões retiradas das músicas. Broto. Hoje é o crush. Na época era o broto. Na época era o broto. É uma brasa mora. Significa Tá tranquilo. Tá suave. Tá bom. Tá quente. Entendeu? É papo firme. Aí é garantia. Aí é firmeza. Então assim, eles começaram a inserir gírias dentro do nosso vocabulário através das suas canções. E as roupas que eles utilizavam, como eu falei, era a tendência. A calça de boca de sino, os casacos coloridos, aqueles cabelos grandes. Então todo mundo tinha isso porque os três cantores auge da Jovem Guarda também tinham e também utilizavam. O movimento também ajudou a difundir diversas gírias, frases como, e também entre elas, gírias, frases e expressões. Boca de sino, que é uma calça com a barra alongada. Está por fora, ignora algo, não saber o que se passa no momento. Ficar pra tia, não casar. Ficar neném, não ter dinheiro. Gastar o latim, ficar horas tentando conquistar o broto. Broto é a garota desejada, é o crush. Então, você está gastando o seu latim com o broto, mano. Você está, ó, jogando chaveca, não sei quanto tempo, e a mina não está querendo nada contigo. Essa é uma tradição de hoje pra gíria que eles usavam antigamente. E foi um momento de muita histeria, porque era apresentado no domingo, ao vivo, pra o Rio de Janeiro. São Paulo pegava um videotape, tinha uma regravação, e depois o restante do país, e assistindo, depois eles gravavam em videotape, e iam passando durante a semana pelo restante do país. E era um momento eufórico, onde a juventude inteira se reunia, todas as casas se reuniam, em meio a um clima tão difícil, em meio a um clima tão complicado que a ditadura gerou, eles se reuniam pra dançar, pra se divertir, pra falar do amor, pra falar da vida, pra falar dos problemas que os jovens se enfrentavam através de uma música simples, de uma música tranquila. Tem também um seriado muito interessante, no YouTube você pode encontrar, que é um seriado da vida do Tim Maia. O Tim Maia, ele tinha uma banda antes da fama com o Roberto Carlos, e eles cantavam juntos, e no seriado, na minissérie que a Globo fez sobre o Tim Maia, eles mostram muito bem o início da Jovem Guarda, como era, tem uma cena do Roberto Carlos, ainda jovem, mas já iniciando o programa ali, e um monte de gente em cima dele, um monte de menina, querendo falar com ele, então assim, era um momento de, em que esses cantores viraram verdadeiramente celebridades. Apesar da fama alcançada, a Jovem Guarda também foi alvo de críticas dos que compreendiam a insensão do rock e o uso de temáticas românticas como um total falta de compromisso com o problema vivido na época. Essa disputa ocorrida entre os engajados, os engajados eram o pessoal que lutava contra o regime militar através da sua música, e o pessoal da Jovem Guarda chegou a estabelecer uma disputa de audiência nos meios de comunicação da época. Olha que top essa informação. Nesse mesmo período, um outro programa de televisão chamado O Fino da Bossa, quem apresentava era Jair Rodrigues e Elis Regina, fazia diversas críticas contra as opções estéticas e temáticas dos cantores da Jovem Guarda. O Fino da Bossa era apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues. Eles traziam para esse programa os mais altos nomes do Brasil, da Bossa Nova. A Bossa Nova é um estilo de música mais lento, cantado em tom mais baixo, uma coisa mais assim. E eles faziam o Fino da Bossa, que era o programa de Elis e o Jair, faziam altas críticas à Jovem Guarda, que era o programa do Roberto Carlos, do Erasmo e da Wanderleia. Altas críticas mesmo, mas isso assim não impediu que o programa pudesse avançar e crescer cada vez mais. No final de 1968, Roberto Carlos deixou o programa de auditório. A essência é o principal ídolo, a TV Record retirou o programa do ar. E dessa maneira, o movimento como um todo perdeu força até que desapareceu no final da década de 60. Então a gente tem três anos de programa, Roberto Carlos sai do programa, sem a estrela maior do programa, perde o sentido, e no final dos anos 60, Jovem Guarda se dissipa de vez. Esse foi o nosso assunto de hoje. A gente pôde ver hoje um pouquinho sobre o que é a Jovem Guarda, como ela foi, a sua importância. Para a época, ela trouxe uma leveza, trouxe um respiro para a juventude em meio a uma sociedade, em meio a um país tão doente, marcado pelo regime militar, em meio a tantos artistas morrendo, sendo exilados, sendo tirados do Brasil, sem poder passar a sua opinião, unicamente por não concordar com o governo atual da época. Espero que você tenha curtido a nossa aula, foi bacana, se está com alguma dúvida, volta lá, assista mais uma vez, não deixe de tirar a sua dúvida, tá bom? Eu estou na plataforma, nós estamos lá também lá nos grupos, também no WhatsApp, para que você possa tirar a sua dúvida e entender o assunto por completo. Até a próxima aula, brigadão galera, valeu!